Irmã para a oração da manhã, liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos então no horário da Laudis, paróquia Sagrada Fastiturs, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, hoje no último domingo do ano. Essa é a última semana do ano litúrgico, nosso ano está acabando, semana que vem já estaremos então novamente em ano novo, ano novo litúrgico, né? Então precisamos sempre seguir esses tempos que a igreja nos oferece, que são diferentes do tempo do mundo, muitas vezes não combinam, mas de qualquer forma esse é o tempo da nossa igreja e sempre tem motivo, sempre tem uma razão pela qual a igreja faz, determina esses tempos. Por exemplo, o advento sempre começa quatro domingos antes do Natal, então não são exatamente quatro semanas, né? Mas são quatro domingos, às vezes dá três semanas e meia, às vezes dá quatro semanas certinho, às vezes dá três semanas e um dia, depende, né? Mas são quatro domingos e mais alguns dias o suficiente para chegar no Natal. É assim que se estabelece o calendário do advento. Iniciemos nossas orações então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e asciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. novena perpétua do Sagrado Coração, meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai, Senhor do Universo, vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que veis minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça, essa graça que você tanto precisa, com muita fé e muita confiança em Jesus, as graças que você precisa. Legenda por Sônia Ruberti A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de vós espero com fé e confiança, fazeis Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance esta tão linda graça. Obrigada. 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 Amém. Vinde, ó Deus em meu auxílio socorrei-me sem demora glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo ora no princípio agora mantém a noite a treva nuvens não mais fiqueis aqui já surja a doce Aurora o Cristo vem parti partiu se o véu da terra rompido por um raio as coisas tomam cores, já voltam do desmaio, a ti só suplicamos em nosso pranto ou choro, escuta ó Cristo a prece, atende o nosso coro, aos fogos da vaidade o teu clarão desfaz, estrela da manhã, quão doce é a tua paz, a glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente agora e sempre, amém. Antífona, as tuas obras são admiráveis, Salmos 134, versículos 14 a 18, eu te louvarei porque a tua grandeza se deu a conhecer por um modo espantoso, as tuas obras são admiráveis e a minha alma toda está penetrada delas, os meus ossos não são ocultos a ti, que os fizestes num lugar escuro, nem a minha substância nas partes inferiores da terra. Os teus olhos me viram, estando eu ainda em forme, todos estão escritos no teu livro, os dias têm cada um seu grau de formação e nenhum deixa de estar escrito nele, mas ó Deus, como os teus amigos me parecem singularmente exaltados em glória e como o seu principado me parece extraordinariamente fortalecido, se eu empreender contá-los, acharei que o seu número passa os dos grãos da areia, eu me levantei e estou ainda contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. As tuas obras são admiráveis. Meus irmãos e minhas irmãs, nada está oculto ao nosso Deus, que sabe de tudo, tem conhecimento de tudo, quando nos levantamos, quando nos sentamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós dizemos, nada é oculto ao nosso Deus. Ao contrário, nosso coração está aí à mostra para o nosso Deus. As pessoas podem não ver, nós podemos nos ocultar, mas de Deus ninguém pode se ocultar. E no dia do juízo final estaremos todos diante do mundo inteiro ali, todo mundo sabendo dos nossos pecados, todo mundo sabendo das nossas virtudes, todos tendo conhecimento pelo Senhor, em Cristo Jesus tendo conhecimento, então, de tudo que nós fizemos na nossa vida. É a hora do juízo final, é a hora do juízo da humanidade inteira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não adianta levarmos uma vida dupla, uma coisa aí na sociedade para as pessoas verem e outra coisa em separado. Em sociedade, parecer aí tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso, mas em separado aí, fazendo coisas erradas, escondidas, pensando coisas erradas com maus sentimentos, tudo isso tem que ser combatido desde o nosso coração, porque o Senhor está vendo sempre o nosso coração. E qual é o objetivo? O objetivo é a salvação. Nós estamos aqui nessa vida justamente para isso. Nós estamos nessa vida por causa da próxima, na verdade. Estamos aqui para plantar a salvação ou para plantar a perdição e colher a condenação no final, é um dos dois. Não existe meio termo, não tem como a alma passar numa estadia, como filhos de pais separados, uma semana com o pai, uma semana com a mãe, não é assim. Ou a pessoa está no céu, no purgatório, ou então ela está no inferno de vez, ela está naquele lugar e é isso. Então, ou uma coisa ou outra, sendo que o único lugar que é transitório aí é justamente o purgatório. Meus irmãos e minhas irmãs, o objetivo é santidade, o objetivo é sermos santos, o objetivo é chegarmos diante do Senhor sem mácula. Tantos e tantos e tantos, uma multidão inumerável de pessoas já conseguiram, estiveram nessa terra. Não pense que lá atrás era mais fácil. Como dizem aí alguns padres, entre aspas, ah não, antigamente era mais fácil, o mundo respirava, o catolicismo, na Idade Média, estavam todos aí penetrados do catolicismo, era muito mais fácil, não é verdade. O paganismo sempre esteve no mundo desde o começo, o paganismo sempre esteve aí no mundo desde o início da nossa igreja e foi se lutando contra o paganismo, mas não se erradicou o paganismo, ele continua aí solto no mundo cada vez maior, aí atiçado pelo demônio, alimentado devidamente pelo demônio, para perder as almas das pessoas. Você vê o povo escolhido aqui quantas vezes no Antigo Testamento não caiu e caiu e caiu nas mãos dos deuses, nas mãos dos deuses pagãos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, agora pode ser um pouco mais difícil, mas nem por isso é muito mais fácil. Justamente nem por isso lá atrás foi muito mais fácil, porque o paganismo sempre teve, e aí, tá, na Idade Média você tinha as igrejas, puxa, mas as pessoas não sabiam ler, não tinham as escrituras na mão, não tinham aí um livro de santo para poder ler, a grande maioria não tinha, não existia nem livro impresso, não existia imprensa ainda, né? Gutenberg vai fazer aí só mais para frente, que lá em 1500, pouco antes, ele vai então inventar a imprensa, vai conseguir fazer o primeiro livro, o primeiro livro que ele imprime é justamente a Bíblia, só lá na frente, antes não, eram monges copistas, as pessoas não tinham acesso a muita coisa da Santa Igreja, era tudo verbalmente, e aí aproveitavam então os hereges do mesmo jeito e cometiam as suas heresias como sempre, sendo que as pessoas não tinham nem onde buscar, a não ser aí, aí sim essa vantagem, eles tiveram alguns padres, alguns bispos que foram realmente santos e que combateram então as heresias, santos e santos que combateram as heresias, então meus irmãos, não vamos pensar, ah puxa vida, lá atrás era muito mais fácil, ah que maravilha, não, não, vamos pensar o seguinte, para cada santo, cada um deles teve as dificuldades da sua própria época, cada um deles teve a dificuldade do seu próprio caminho, cada um deles teve que seguir o mesmo caminho, morro acima com hereges dos lados, às vezes a pessoa não era nem herege, está dentro do mosteiro ali, quantos são santos dentro do mosteiro, quantos foram santos e quantos não se perderam no pecado ao longo da história da igreja, deveriam estar lá buscando a santidade e quantos não se perderam, você tem alguns santos e o restante aí se perdendo no pecado, então meus irmãos, o objetivo é a santidade, o objetivo é chegarmos ao céu, onde tantos, essa multidão inumerável, desconhecida, a igreja não conhece todos os santos e todas as santas que estão no céu aí, vendo a sagrada face do Senhor, dando glória a Deus diariamente, a igreja não sabe quantos são, nós conhecemos muitos, mas são muitos, muitos, muitos mais e os conheceremos todos no dia do juízo final com toda certeza, então meus irmãos e minhas irmãs, a intenção é a mesma, de tantos séculos e dois mil anos buscar a santidade e estarmos ao lado do Senhor, contemplando a sua sagrada face para sempre, dando glória junto com seus santos e anjos, esse é o objetivo, por isso então precisamos continuar firmes na fé, nesse caminho, morro acima com a cruz nas costas, nesses tempos, nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura do livro de Joel, capítulo 2, versículos 29 a 32. Eu derramarei naqueles dias o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e darei a ver os prodígios no céu e na terra, prodígios de sangue, de fogo e de vapor, de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá isto, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a salvação se achará, como o Senhor disse, no Monte Sião e em Jerusalém, e nos restes que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor, graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nesse final dos tempos, advira o Santo Espírito de Deus sobre nós, sobre cada um de nós, para que nós possamos então resistir a tudo e a todos, inclusive a grande tribulação, ao anticristo, a marca da besta, não vai ser fácil, eles estão preparando tudo já para isso, mas nós havemos de resistir com a força do Espírito Santo, com a força de Deus sobre nós, pela força da nossa fé, por isso precisamos exercitar desde já a nossa fé, para termos uma fé firme e sempre cada vez maior, cada vez mais aumentada, para que a gente então, nesses dias que nós vamos passar, e nesse tempo de tribulação, a gente não titubeie, não duvide, não fique aí em crise de fé, sim, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, os dias de escuridão aqui estão profetizados, agora no livro de Joel, são os dias de escuridão, a lua de sangue, o sol que se converte em trevas e o grande e terrível dia da ira do Senhor, e meus irmãos e minhas irmãs, nessa ocasião, ainda nesse momento, quando começar aí a grande tribulação, tribulação, tenha certeza, muita gente vai se converter, porque o mundo está assim se desfazendo embaixo dos pés das pessoas, é como se fosse um monte de areia movediça, onde a pessoa pisou, achou que era firme, e agora ela está percebendo que aquilo está afundando, aquilo não tem sustentação em si, lugar de areia movediça, quanto mais a pessoa tenta sair, inclusive, mais ela afunda, ela precisa segurar em alguma coisa, ser puxada por alguém, senão ela vai afundar e vai morrer no meio da areia, então meus irmãos, o mundo é isso, vai engolindo as pessoas, engolindo as pessoas, engolindo as pessoas, e as pessoas vão ali, muitas vezes sem perceber, sendo absorvidas pelo mundo, e aí então precisamos levantar as mãos para o céu e pedir a salvação, pedir a nosso Senhor, nosso Deus, que nos ajude, tenha piedade, tenha misericórdia de cada um de nós e nos puxe para fora disso, nos puxe para fora desse mundo, nos tire desse lodassal, nos tire desse monte de areia movediça e nos puxe para a salvação, e é assim que nós temos que fazer, e é assim que muitas pessoas farão também, pela grande glória de Deus e pela imensa misericórdia do Senhor, sem merecimento, na verdade, de muitos, com certeza o Senhor ainda estenderá a sua mão durante a grande tribulação e também um pouco antes aí do dia da ira, pode ter certeza, porque nós vemos aí que vai haver uma grande transformação, vai haver no mundo uma grande conversão, uma vez que se hoje você parar para pensar, onde é que está um quarto da humanidade que será salvo no dia, nos três dias da escuridão? Não tem, é bem menos do que isso, e aí meus irmãos e irmãs, mas é infinitamente menos, imensamente menos, e aí meus irmãos e irmãs, então nós vemos a mão do Senhor sobre a terra, convertendo seus filhos, e é claro, não vai ser um lugar bom de estar sobre essa terra, quando o anticristo estiver totalmente no poder, com a sua ditadura, reinando sobre a terra, o império do mal que agora mesmo se organiza, e muito menos durante a grande tribulação, e menos ainda, quando quiserem obrigar cada um de nós a ter a marca da besta, porque afinal a grande maioria terá, não vai ser um lugar bom de viver, não vai ser um passeio, para eles também não está sendo, para eles também não está sendo porque o Senhor não está permitindo o que eles querem fazer, mas para nós também não vai ser fácil, porém, entenda, é necessário, é necessário para que as pessoas se convertam, é necessário na verdade para a nossa conversão final também, vamos aproveitar esse tempo para se converter, ao invés de ouvir o demônio e começar a reclamar contra Deus, começar a reclamar contra que está difícil demais, assim não dá, está impossível, eu não mereço isso, etc, não, vamos oferecer o nosso sofrimento ao Senhor pela conversão dos pecadores, aí então nós transformamos todos os planos diabólicos do demônio e viramos tudo contra ele, ao invés de ele conseguir nos derrotar, é a gente que vai derrotá-lo nessa guerra que é só espiritual, essa batalha é totalmente espiritual, é totalmente uma batalha de fé contra o demônio, de oração contra o demônio, fidelidade a Deus contra o demônio, e aí você vê então a importância de você estar semeando a palavra de Deus e semeando a ideia, e o Senhor está voltando depois do anticristo, depois da marca da besta, depois dos três vezes de escuridão, vem o Senhor, então calma, vamos todos aí ficar, permanecer na fé, porque aquele que tiver a marca da besta vai ser condenado, esse já vai direto para o inferno, e aí quem sabe é justamente essa sementinha que o Senhor consegue, no final, ali naquele tempo de tribulação, o Senhor ainda consegue fazer germinar, porque existiu um pouquinho de solo bom no coração da pessoa, e vem daí esse um quarto de pessoas salvas aí pelo Senhor. Nós vamos fazer a nossa parte, mas é claro que a gente sabe que o nosso trabalho é um trabalho de formiga, né, quem realmente tem um trabalho maior é realmente o nosso Deus. Façamos a nossa parte, para isso que nós estamos aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui, para fazer a nossa missão, só para isso. Não é para ficar aí tentando entender, perguntar, questionar, não, é para fazer a nossa missão. Façamos a nossa missão e pronto, entraríamos nas mãos do Senhor, façamos o melhor que nós pudermos com a ajuda de Deus. Antífona do cântico evangélico, bendito seja o Senhor Deus de Israel, cântico evangélico benedictos, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que livres das mãos de nossos inimigos os sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele e por todos os dias da nossa vida. E tu menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação e para que recebo o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte e para dirigir nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces, oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos, Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Bento XVI e por todos que nos pedem orações, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da Família Sagrada Face e pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que ajudam a Paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós e por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso país, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece. Coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. 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 Todos, Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Senhor, abençoe esse dia que começa, livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos Possam nossos trabalhos os agradar e o dia transcorrer em paz Sob o manto protetor de Nossa Senhora Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor Pelas mãos da Virgem Maria Para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores, amém O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna, amém Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da Laudes A parte da manhã, a oração da manhã E agora então, entrou às seis e meia da manhã no ar o terço de São Miguel Agora às sete horas da manhã Aqui tá Peraí que... Ah, é que eu tô na outra folha Tantinho Desculpa a nossa falha Muito bem Agora então, às sete horas da manhã tem o terceiro dia da novena de Nossa Senhora das Graças Oito da manhã tem a consagração, primeira semana, quarto dia Nove da manhã, encontro com Jesus, com comunhão espiritual, dia de preceita, preciso participar Onze horas da manhã, encontro com Jesus, comunhão e catequese Para as crianças, meio-dia, oração do meio-dia ao vivo Quinze horas, terço da misericórdia Dezoito horas, a hora do terço E vinte e duas horas, terço da confiança em Jesus Hoje é um dia muito importante Hoje é o último domingo Depois de Pentecostes É o último domingo do ano litúrgico Então é também a última semana Então, domingo que vem já é ano novo Tá bom? Obrigado por estarem conosco Bom e santo domingo, eu espero vocês Rezem por nós, nós rezamos por vocês Deus os abençoe Salve Maria Puríssima, paz e bem Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor Obrigado, Senhor